Aí, Malafaia, por que você está tão desesperado com a prisão de Bolsonaro se aproximando? Você até alugou trio para Bolsonaro de novo mentir para os bolsonaristas lá na Paulista. Bolsonaro tem que se defender na justiça, meu caro. Não é em manifestação, não. Você se diz pastor, mas o que menos você faz é seguir os ensinamentos de Jesus. O objetivo da igreja não é fazer campanha para político nenhum, não. E muito menos defender político criminoso como você defende. Você tem isenção da sua igreja para fazer um trabalho social, para levar espiritualidade às pessoas. Mas você leva ataques, você leva fake news, você leva ódio. Você se diz um homem de Deus, mas você subverte esse papel. Você usa a autoridade que você tem para fanatizar mais ainda os evangélicos em relação a Bolsonaro. Você diz que o povo é supremo de uma nação. Então respeite a vontade do povo nas urnas. Você vai espernear e esbravejar a derrota de Bolsonaro até quando? Respeite a decisão da maioria do povo que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. E inácio Lula do povo que elegeu Luiz Inácio Lula do povo que elegeu Luiz Inácio Lula. Obrigado.